Atende, ó Senhor, a minha oração E ouve as minhas suplicas Responde-me, ó Deus, tão justo e fiel Não entre em juízo comigo Porque aos sonhos teus não há justo ao fim Assolam minha alma na escuridão Por terra cair, injúria e sofrir E a força que resta esmorece em mim Aos céus levanto minhas mãos De onde o socorro pode vir Sim, reconheço tuas obras Minha alma, Senhor, anseia por ti Mostre o caminho a seguir Tua vontade ensina a mim Destrói, ó Deus, meus inimigos Minha luz, és meu refúgio Em ti confio Sou servo teu Aos céus levanto minhas mãos De onde o socorro há de mim Sim, reconheço tuas obras Minha alma, Senhor, anseia por ti Mostre o caminho a seguir Mostre o caminho a seguir Tua vontade ensina a mim Destrói, ó Deus, meus inimigos És meu refúgio És meu refúgio Em ti confio Sou servo teu És meu refúgio Em ti confio Sou servo teu É, ó já bбы É, ó xthis� Obede Em ti confio É... É...